Olá, seja bem-vindo a mais um programa Top Money. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a poupança e como que ela está inserida no cenário da renda fixa atual com essas novas quedas da taxa Selic que está no menor patamar desde que a taxa Selic foi criada. Hoje a gente conta aqui com os nossos participantes mais uma vez, o Conrado Navarro, o Antônio de Julho, o Ricardo Pereira e o André Massaro. Eu tenho uma pergunta aqui do espectador, e o Duquettes, ele está preocupado com a poupança, quer saber se ela ainda é um bom investimento de renda fixa com essa nova queda da Selic? E eu queria perguntar para o André, como que está o cenário da renda fixa com essa nova queda na taxa Selic? É curioso, esse assunto já foi objeto do nosso programa aqui em edições anteriores, a gente já imaginava que isso ia acontecer, a taxa de juros caindo, nós estamos acostumados com taxa de juros alta, já de muitos anos, algumas décadas até, ganhando dinheiro, entre astros, fácil no mercado de renda fixa. A realidade está mudando, nós estamos presenciando uma mudança bastante profunda, uma mudança, eu diria, até meio estrutural no mercado financeiro brasileiro, e isso, obviamente, gera muita angústia, gera muita ansiedade entre os investidores. Sempre lembrando, então, o seguinte, ganhar dinheiro na renda fixa, ficar rico na renda fixa, difícil, pouco provável. Já estava muito fácil, a tendência é que fique menos fácil no futuro. vendo economias desenvolvidas, por exemplo, pega assim, Europa, Estados Unidos, Japão, aqueles de sempre, a gente sabe que as taxas lá estão muito baixas, quer dizer, quem quer ganhar alguma coisa na renda fixa, tem que ir para um tipo de renda fixa bem mais arriscado, fora daquilo que a gente está acostumado aqui, e lá, o investidor já se dá por satisfeito se ele conseguir proteger o dinheiro dele da inflação. Aqui no Brasil, nós ainda conseguimos taxa de juros acima da inflação, então, nós estamos numa situação vantajosa. As pessoas estão reclamando, mas ainda estão reclamando sem razão. Pode piorar, né? Legal. E, Tony, eu queria saber, saiu recentemente uma pesquisa indicando que o pessoal acha que a poupança não rende nada, que é muito pouco, mas recentemente a gente viu que ela, ainda assim, bate cerca de 60% dos fundos considerados conservadores. Eu queria te perguntar o seguinte, como que o nosso espectador consegue incluir a poupança no portfólio de investimentos dele, quando que ela é considerada um bom produto? Olha, um produto que te dá, sem você ter nenhum esforço, esforço algum, sem imposto de renda, sem nada, dando 0,4% ao mês, renda é um bom investimento, né? Lembrando apenas a vocês o seguinte, a poupança, ela deixou a categoria de renda fixa, porque agora ela tem um make-make, que nós chamamos, ela tem um componente que ela acompanha. Então, se amanhã o governo, ou na próxima reunião, no caso, abaixar a taxa Selic, a poupança vale 0,7%. Não é aquele tipo de investimento que eu posso fazer projeções, ou então eu vou a um banco, ah, eu quero me aposentar, então eu faço aquela projeção de acordo com a... Isso já acabou, não existe mais. Então, a poupança hoje é uma renda variável, certo? Mas, ainda assim, é um bom produto, é aquele produto que vem de pai para filho, de vó para avô, aquele produto que eu consigo fazer facilmente, desde o meu home bank, eu vou no banco, é um produto também que é muito líquido, eu consigo sacar a qualquer hora, dentro do expediente bancário, logicamente. Então, assim, para quem precisa de um fundo de emergência, para quem procura uma aplicação, que não sabe também, assim, geralmente uma pessoa mais jovem, que não tem algumas dúvidas do que eu vou fazer na minha vida, então, assim, não conhece muito o mercado de investimentos, então, assim, coloca o dinheiro na poupança, depois pode estudar mais um pouquinho, de edificação, mas é um ótimo produto, sem dúvida alguma, para quem precisa de um resgate rápido, assim, de um colchão financeiro, sem dúvida, a poupança é mais indicada. Então, resumindo, para uma reserva de emergência, ou para uma aplicação de um prazo menor, tendo em vista aí a tributação, que ela é isenta de tributação, e no caso de um fundo, por exemplo, a pessoa vai investir num fundo e retirar daqui a um, dois meses, ela vai pegar a tributação máxima, então, no caso, a poupança é competitiva. Eu diria que até um ano, por aí, eu acho, seis meses a um ano, a poupança, assim, muitos fundos se comparando, a poupança é um ótimo investimento, a partir disso, já, com a taxa do imposto de renda caindo, que é decrescente, aí sim, seja mais vantajoso outro tipo de investimentos. Legal. Agora, eu quero falar com o Navarro, o Tony falou aí, como que a poupança é competitiva, dependendo do portfólio do investidor, mas a gente sabe que existem produtos que rendem mais que a poupança. Eu queria que você falasse um pouquinho que tipo de cuidado a pessoa, o que ela tem que se atentar para investir em produtos que rendem mais que a poupança. Taxas, prazo, como a gente já citou, o que que, no caso de CDBs, por exemplo, fundos conservadores. Legal, vamos lá. Eu acho que esse primeiro estudo que você citou é interessante, porque ele mostra que nós temos uma realidade ainda no Brasil hoje de fundos de investimento conservadores caros, então, produtos de investimento considerados acessíveis, mas que cobram taxas de administração elevadas. Mas taxa de administração elevada hoje é diferente do que era no passado, quer dizer, a gente estava acostumado com uma renda fixa, como o André falou, que rendia muito mais, então, quando você cobrava 2, 2,5% ao mês no fundo de administração, o custo não aparecia, exatamente, você não tinha... a taxa de rendimentos baixa, ela evidencia o alto custo do investimento. Você no passado não via isso tão latente na sua rentabilidade, no seu retorno financeiro. Hoje em dia, se você pega um fundo desse conservador que está ligado à Selic, quer dizer, de alguma forma ele persegue a Selic ou CDI, coisas que se equivalem do ponto de vista de valor, e você fala de uma rentabilidade da ordem de 7,5% ao ano, mas você cobra 1,5% de taxa de administração, dói, quer dizer, você já vê que a rentabilidade caiu muito. Então, esse estudo é interessante para mostrar que existem muitos fundos que estão caros ainda, apesar de serem produtos acessíveis. Então, há uma mudança em curso, a gente percebe que os bancos estão revendo essas políticas e já alterando as taxas de administração de muitos produtos, mas ao mesmo tempo, o nosso espectador, o consumidor, precisa estar esperto com isso, o investidor. Então, você mencionou de produtos mais interessantes. Uma das coisas é olhar isso, o fundo de investimento cuja taxa de administração seja menor do que 1%, ele vai ter uma rentabilidade provavelmente equiparada ou melhor do que a poupança nesse período de um ano ou mais, quer dizer, porque aí você já cai numa alíquota de imposto de renda menor. A segunda questão é justamente o IR, quer dizer, você tem que ficar esperto com os prazos. Se você ficar até 180 dias, você vai pagar 22,5%. Se você ficar de 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20%. Depois de 1 ano até 2 anos, você vai pagar 17,5%. E depois de 2 anos é que você cai para alíquota menor de 15%. Então, essa decisão de investimentos precisa passar por essa questão tempo também para saber se eu preciso do dinheiro agora, como o Tony falou. Hoje não é tão fácil se implicar com a poupança. A poupança você já vai colocar. Então, curto prazo, joga na poupança, 6 meses, sei lá, tem 1 ano, você precisa, o dinheiro está lá fácil, não tem custo nenhum. Essa lição de casa, então, do tempo é muito importante para o nosso espectador. Quando eu vou precisar desse dinheiro? É para logo? É para quando? Até porque alguns produtos que eu não mencionei, eu acho que é legal a gente lembrar, como os títulos privados, os chamados CDBs, esses são produtos que muitas vezes têm uma carência. Quer dizer, você precisa investir num CDB que é, na verdade, emprestar dinheiro ao banco, então você não paga taxa de administração, não é um fundo, você está emprestando dinheiro para esse banco se capitalizar e construir os seus produtos, enfim, funcionar, e ele vai te dar uma remuneração acertada nesse momento da contratação. Só que muitas vezes ele pede um prazo para te dar uma rentabilidade maior. Então ele fala, olha, você tem que deixar esse dinheiro comigo, sei lá, um ano, dois anos, e aí eu te garanto mais de 100% do CDI, por exemplo, quer dizer, você tem grandes bancos que fazem assim. Então vale a pena também, mas entra de novo essa questão do tempo. Então você tem sim opções mais interessantes que a poupança, mas você precisa relacionar elas com esses fatores, taxa de administração, imposto de renda e a questão do tempo para poder decidir em qual dessas alternativas é mais legal. Aí entra a questão do bom planejamento financeiro. Sem dúvida. A educação financeira é um ingrediente que tem que entrar agora, sem dúvida alguma, no dia a dia das pessoas. É, aquela questão que a gente já falou, eu acho que a gente comentou isso no primeiro programa, o melhor investimento ele depende muito dessas circunstâncias que são muitas vezes pessoais. Então não há aquele melhor investimento. A palavra melhor em investimento geralmente não combina muito. Exatamente. Cada caso é um caso, outra pessoa tem que fazer esse dever de casa que vocês citaram. Legal, obrigado. Eu queria falar agora com o Ricardo. Como é que fica a poupança? A gente já falou da poupança em si, dela comparada a CDBs, a rentabilidade do CDI que o Navarro falou. Eu queria te perguntar o seguinte, em relação ao Tesouro Direto, que é tão famoso e pouco compreendido, como é que ela se sai em relação ao Tesouro Direto, levando em consideração essa questão de prazos e de planejamento prévio que o investidor tem que ter? Eu acho até que com relação ao Tesouro Direto, sem querer pautar os nossos amigos que estão nos ouvindo, nos vendo, acho que mereceria até um programa especial sobre Tesouro Direto. Então, acho que é um assunto bem bacana. Vamos fazer então. Mandem as perguntas. Mandem as perguntas. É por isso que eu falei, não sei querer pautar, já pautando o pessoal, mas enfim, o Tesouro Direto é uma alternativa muito interessante. Quer dizer, a gente ainda está naquele momento de popularizar esse tipo de investimento, as pessoas têm muitas dúvidas, não sabem como fazer, mas de uma maneira geral, pensando nesse exemplo, acho que vale a pena como alternativa. Vai ficar muito mais barato. Ela pode até utilizar esse Tesouro Direto como argumento na hora que ela for fazer algum tipo de negociação, por exemplo, com o CDB, com o gerente, quer dizer, ela tem uma coisa muito mais fácil com o Tesouro Direto, ela pode utilizar esse... Ela pode falar para o gerente, ah, lá no Tesouro eu consigo tanto, se você não chegar pelo menos próximo disso comigo, eu vou para lá, não faço aqui, usa como barganha. Usa como barganha. Então, ela pode fazer isso, mas ela vai precisar conhecer um pouquinho as possibilidades de papéis que ela tem com o Tesouro. Não é tão direto assim, né? Não é tão direto, é. Mas, enfim, eu acho que é uma boa saída, sim. Se eu fosse ela, tem bastante material com relação a isso. No próprio site do Tesouro Direto ela consegue simular e conhecer exatamente os papéis e para que eles se destinam. Então, acho que é uma boa alternativa, sim. Legal. Vamos assumir um compromisso aqui de fazer um programa, então, sobre o Tesouro Direto para explicar cada tipo de título, para que prazo serve em relação à Selic, à aposentadoria, por exemplo. a gente firma esse compromisso com vocês para um próximo programa para explicar direitinho. Eu acho que tem uma coisa legal só que vale completar o que o Ricardo falou, que assim, talvez se ele esteja preocupado com um prazo um pouco mais longo do que só, sei lá, um ano e meio, um ano, o Tesouro Direto tem uma coisa interessante que é um papel ligado à inflação. Eu sempre gosto de falar dele que é a NTNB, que é uma alternativa muito legal para quem quer garantir poder de compra. A gente sabe que essa inflação no Brasil hoje está na ordem de 5%, 5, alguma coisa por cento num período de 12 meses. Isso significa que a poupança vai praticamente empatar com a inflação e você não vai ter elevação do poder de compra ou pelo menos garantir isso. O Tesouro pode te dar essa possibilidade, eu acho que é legal. E a gente vai, com certeza, destrinchar isso melhor no programa, mas eu acho que é legal pensar nisso como uma alternativa bacana. Lembrando que a NTNB é uma queridinha de longo prazo, quem investe para longo prazo, para aposentadoria. Porque ela garante um retorno fixo mais inflação. Então você tem certeza que pelo menos o seu poder de compra vai estar garantido independente das coisas que aconteçam. O investidor terá um lucro real acima da empresa. Exatamente. E a segurança também do investimento porque você está com relação ao seu Uber. O governo brasileiro de pagar é um tempo. Legal. Ficamos por aqui. Queremos que você entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais no Twitter, é twitter.com.br topmoneytv e também pelo Facebook no facebook.com.br topmoneytv. Envie suas dúvidas para a gente para a gente responder nos próximos programas. Um abraço e até lá.